O que é que Deus não fala? Tá esperando aí você pra Jesus? Mano, você tá carregada Jesus vai descarregar hoje Sabia? Pastor, só fala assim, na vida, todo mundo Tá gravando, dá pra gravação aí Deus vai desligar Não vai me apreciar o seu nome, não Agora Jesus quer descarregar Quer lhe libertar Quer ver? Um, três Quebra o mal, Jesus